A imprensa sendo comprada, os institutos de pesquisa, a intimidação e coação contra funcionários públicos do Estado, da Prefeitura e inclusive o uso da máquina pública contra a nossa campanha. E quando eu falo que é Davi contra Golias, não é. É Davi contra uma legião de Golias. Bom, acabou de sair uma decisão, uma liminar de uma juíza, o TRE, que eu quero ler para vocês. Escreve-se que acabou de sair, presta atenção. Verifica-se que as condutas praticadas pelo governador Ronaldo Caiado em conjunto com o candidato Sandro Mabel estão fazendo uso da máquina pública para angariar apoio político por meio de oferecimento de cestas básicas em troca de voto. Configurando a prática de conduta vedada e abuso de poder político, haja vista que o governador faz uso de seu cargo e da sua autoridade para interferir com o resultado das eleições. Essa liminar acaba de proibir a compra de votos que estava acontecendo. E nós vimos, por onde nós passamos, nós vimos o PT se dissolver. Maravilha! O povo do nosso Brasil, os patriotas, os homens e mulheres de bem, perdem a resposta nas lutas. Nada melhor, meus amados, do que você passar por uma cidade chamada Araraquara. 24 anos, o PT governou naquela cidade. Terra do mentor do PT, o Edinho. E lá nós vencemos. Lá hoje, nós temos o perfeito Edinho. O médico que vai virar daquela cidade. O outro lado está desesperado. Eu nunca gostei daquela rosquinha dura, horrorosa, sem gosto e queimada. Eu acredito num projeto novo. Eu acredito num projeto inovador para a Goiânia. E eu vou falar para vocês. Vou chegar em casa hoje, tarde da noite, mas vou liberar o meu galego para estar aqui com vocês no domingo. para que vocês possam virar em votos, para que a gente possa eleger, domingo 27, o nosso presidente.